A quadra poliesportiva deputada federal Francisca Trindade, que fica na Vila Irmã Dulce de Teresina, zona sul da capital piauiense, está vivendo dias de abandono. Mesmo com a falta de estrutura, os desportistas continuam jogando. Faltando banheiro, tá faltando cobrir a quadra, fazer a reforma. Quando o chove fica pingando, aí quando amanhã tem gente querendo jogar, aí não dá, porque tem lameira dentro da quadra. Tá uma situação muito precária, o sol bate direto ali dentro, não tem como a gente jogar, tem que realmente dar uma boa estrutura. À noite a quadra só funciona devido a ação de um dos moradores, que chegou a gastar quase dois mil reais. A última vez que nós fizemos essa reforma, tinha apenas, se eu não me engano, dois ou três refletores funcionando. Tivemos que juntar, fazer por onde, procurar patrocínio dos próprios jogadores mesmo, meu, para conseguir a compra de refletores e lâmpadas, para poder tornar viável a prática do futebol aqui nesse ginásio. Quem utiliza a quadra também não sabe dizer se ela pertence ao município ou ao estado. Nós estamos tentando fazer um papel social, gratuito, voluntário, e nós nos deparamos com as situações que realmente abatem a gente, fazem com que a gente, às vezes, até pense em desistir. E, infelizmente, o maior penalizado é exatamente a sociedade, que a gente está tentando tirar essas crianças exatamente do submundo que nós conhecemos já dentro de Teresina. Aqui seria o banheiro, ou seja, um dos vertiários que é utilizado pela quadra. A quadra que fica a 5 metros do 13º DP. Os moradores e os desportistas reclamam que a quadra é usada também como motel e para o consumo de drogas. É vergonhoso, infelizmente, não é um local que é adequado para esse tipo de prática, mas em que, infelizmente, cada dia a gente se depara com essa situação.